Santo do dia, 18 de outubro, mãe, rainha e vencedora três vezes admirável de Schoenstatt. Na capelinha de São Miguel, no vale de Schoenstatt, em Valendar, junto ao Reno, a 18 de outubro de 1914, o padre José Quentenit fez uma conferência à Congregação Mariana do Seminário de Schoenstatt, em que revelou uma secreta ideia predileta, a ideia predileta que ele considerou quase demasiado ousada para o público, mas não demasiado audaz para a pequena comunidade da Congregação, que era, na sua essência, a seguinte. Não seria possível que a capelinha da nossa Congregação chegue a ser, ao mesmo tempo, o nosso tabor, onde se manifeste a glória de Maria? Ação apostômica maior não poderia, sem dúvida, realizar nem aos nossos vindouros, herança mais preciosa a legar do que mover Nossa Senhora e soberana a estabelecer aqui, do modo especial, o seu trono, para distribuir os seus tesouros e operar milagres de graça. Com estas palavras, o padre Quentenit apresentou aos jovens membros da Congregação o programa de oração e sacrifício para fazer suave violência à Mãe de Deus, a fim de que ela se digne eleger a Capelinha de São Miguel como seu lugar de graças, origem e centro de um movimento de renovação e de educação religioso-moral. Como chegou o padre Quentenit a esta ideia? Nela influíram a sua fé convicta e um fato concreto. A sua fé convicta dizia que a missão e a ação da Mãe de Deus não terminaram com a sua vida terrena, mas continuam até o fim dos tempos. Mesmo após a sua passagem para a Santíssima Trindade, Maria continua na sua qualidade de companheira e colaboradora permanente de Cristo em toda a obra da redenção. Como mais tarde, o padre Quentenit viria a designá-la, a participar ativamente com toda a sua pessoa e poder de intercessão na obra salvífica do seu divino Filho. Como a história da Igreja o demonstra, ela desenvolve a sua ação, de preferência em lugares por ela escolhidos, como seus lugares de graças, e por meio de pessoas que instrumentalmente se põem à sua disposição. O fato concreto foi a fundação do lugar de peregrinação Vale de Pompei, na Itália, da qual o padre Quentenit teve conhecimento pormenorizado no verão de 1914. Se a fé e o sacrifício do advogado Bartolo Longo moveram a Mãe de Deus a fazer de Vale de Pompei um lugar da sua parte com a aração, não poderia suceder um outro tanto em show em state se surgissem pessoas animadas de uma atitude abnegada e apostômica semelhante? A ideia predileta ateou-se nos corações dos congregados. Eles viram nela não uma ideia meramente humana, mas uma iniciativa da própria Mãe de Deus que Maria eles comunicou por meio do padre Quentenit. Pela consagração de congregados e sobre a orientação do padre Quentenit, eles tomaram a iniciativa, puseram-se ao serviço da Mãe de Deus e pela auto-educação na vida diária. Pela consagração de congregados e sobre a orientação do padre Quentenit, eles tomaram a iniciativa, puseram-se ao serviço da Mãe de Deus e pela auto-educação na vida diária, entregaram-se por completo a concretização dessa ideia predileta. No início de 1915, os congregados Schoenstatianos tiveram conhecimento da congregação mariana de Inglostadt, na Baviere, que no século XVI, sobre a orientação do venerando sacerdote Jacó Rheim, assistiu a um extraordinário florescimento da piedade mariana, exercendo uma ação apostômica considerável. Uma vez que em Schoenstat aspiravam a algo do gênero, eles deram ao seu empreendimento, iniciado em 18 de outubro de 1914, o nome de Paranelo Inglostadt-Schoenstat. Desta congregação de Inglostadt, adotaram eles também o título de Mãe Três Vezes Admirável, que deram à imagem de Maria, colocada na Capelinha de São Miguel, em abril de 1915. Que este nome foi acertado, viria a confirmar-no a evolução futura. A partir do novo santuário, a Mãe de Deus desenvolveu uma ação extraordinária. Com efeito, em Schoenstat, de modo diferente ao que acontece em outros lugares de peregrinação, ela concedia, não a graça de curas físicas, mas manifestava-se como Mãe e Educadora do Homem Novo, na nova criação, em Cristo Jesus. Ela operava milagres nas almas, como se costuma dizer em Schoenstat. Quem ia a Schoenstat devia experimentar uma tríplice graça, a graça do acolhimento, a graça da transformação interior e a graça da fecundidade e missão apostômica. Alguns congregados Schoenstatianos entregaram-se de tal modo à ideia predileta que nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial chegaram a oferecer a sua vida como vítimas à Mãe Três Vezes Admirável para a realização do programa de 18 de outubro de 1914. Com o tempo, os congregados Schoenstatianos, como soldados na frente de batalha, na caserna e no hospital militar, foram ganhando companheiros dispostos a selar a aliança de amor com a Mãe Três Vezes Admirável e a abraçar os objetivos pedagógico-apostômicos de Schoenstat. O Padre Kentenich viu nisso um sinal da Divina Providência. Após o regresso da guerra, fundou com eles a 20 de outubro de 1919 a União Apostômica, a primeira das comunidades apostômicas de Schoenstat. Um ano mais tarde, a União, que primeiramente só compreendia homens e estudantes, foi aberta também às mulheres. Igualmente, em 1920, o Padre Kentenich juntou a União à Liga, que de modo semelhante, mas com uma organização mais flexível, agrupava membros de todas as idades e profissões, sacerdotes e leigos, homens e mulheres. Em 1926, com a fundação das Irmãs de Maria de Schoenstat, o Padre Kentenich dava início aos institutos seculares de Schoenstat. Uma década após o ato da fundação de 18 de outubro de 1914, surgia da Congregação Mariana do Seminário de Schoenstat, o Movimento Apostômico de Schoenstat, que chegou a ser contado entre as forças mais vivas da Igreja da Alemanha. Assim, como desde 1934, duas cruzes tumulares colocadas atrás do santuário em Schoenstat, testemunham a coragem heróica da geração fundadora por ocasião da Primeira Guerra Mundial, também, desde 1946, outras duas cruzes recordam aí as vítimas do regime nazista. A capelinha e as cruzes tumulares junto ao santuário são o símbolo da lei da vida, segundo a qual Schoenstat nasceu e continuará a existir. Nada sem ti, nada sem nós, isto é, nada sem a Mãe de Deus, sem a Santíssima Trindade e a sua graça, mas também nada sem a ajuda dos colaboradores e instrumentos humanos que Deus e a Mãe de Deus elegeram para a realização dos seus planos sobre Schoenstat. De fato, Schoenstat depende decisivamente da fidelidade e espírito de sacrifício de cada um dos seus membros. Nos anos a seguir, a 1945, a obra de Schoenstat transpôs as fronteiras da Alemanha, chegando nomeadamente aos países de além mar. O próprio fundador empreendeu várias viagens longas pela África, América do Sul e América do Norte para anunciar aí a mensagem de Schoenstat, erigir santuários da Mãe três vezes admirável e procurar alinhados para a fundação da obra de Schoenstat. Para o desenvolvimento da obra, foi de importância decisiva aprovação por parte das instâncias da Igreja, do Episcopado Alemão e da Santa Sé em Roma, que iniciada em 1949, durou com algumas interrupções até 1965. Em virtude desta aprovação, em 1951, o padre Kentenich foi afastado da sua fundação e exilado em Milwaukee, nos Estados Unidos. Como em todas as circunstâncias da sua história, a família de Schoenstat também viu, nesta medida, uma condução da Divina Providência. Efetivamente, a obra obteve em 1964, no dia do quinquagésimo aniversário da sua existência, a total aprovação da Igreja. Um ano mais tarde, o fundador, recebido e louvado pelo Santo Padre, pôde regressar a Schoenstat na noite santa de 1965. Aqui, durante ainda quase três anos, ele trabalhou com a maior dedicação e entrega no aperfeiçoamento da obra que Deus lhe confiou. Em 15 de setembro de 1968, festa das sete dores de Maria, ele morreu com quase 83 anos de idade, precisamente após a celebração da Santa Missa na nova Igreja da Adoração, no Monte Schoenstat, sobre o seu túmulo, conforme o seu desejo. Coração, a Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstat. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável, mostra-te, Mãe, na minha vida. Toma-me nos teus braços toda vez que sou frágil. Mostra-te, Rainha, e faz do meu coração o teu trono. Reina em tudo o que eu fizer. Eu te coro como Rainha dos meus empreendimentos, dos meus sonhos e dos meus esforços. Mostra-te, vencedora, no meu dia a dia, esmagando a cabeça da serpente do mal nas tentações que me afligem. vence em mim o egoísmo, a falta de fé, de esperança e de amor. Tu és três vezes admirável, eu sou mil vezes miserável. Converte-me, Mãe, para a glória de teu filho Jesus. Amém. Amém. Mãe, Rainha e vencedora, três vezes admirável de Schoenstatt, rogai por nós. Sous-titrage a NASSEM Amém.